Fala família, espero que esteja tudo bem com vocês Nesse vídeo vou estar mostrando como vocês podem estar selecionando as pessoas para estarem vendo seus stories lá no message Então, o que é que você vai estar fazendo? Você vai fazer uma configuração para somente a pessoa que você quer ver os seus stories Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixe seu like, bora cuidar do vídeo Então pessoal, vocês irão até o message de vocês Logo em seguida, irão até o perfil que fica do lado de Baixo Papos E aqui vai ter privacidade, vocês irão apertar E bem embaixo vai ter público dos stories, vocês irão apertar E logo em seguida, estarão apertando em personalizado Logo após isso, você vai estar podendo selecionar as pessoas que você quer que vejam os seus stories E quando você selecionar as pessoas que você quer, aperta em aplicar A partir daquele momento, somente elas irão poder ver os seus stories no message Então é uma configuração legal de você estar fazendo aí no seu message Espero ter ajudado vocês com mais essa dica E até o próximo vídeo aqui no canal E até o próximo vídeo